LONDA MÍDIA PONTO NET Onde doce frão, a sensação dos paredões A lua nasce e ela acorda, hoje é dia de baile e ela vai afora Chegou o fim de semana e o bonde dela tá formado Ligou pras amigas e esqueceu do namorado Escolhendo os sapatos a mais de uma hora Os mais caros das vitrines são aqueles que ela adora Beijar, curtir, dançar até o dia amanhecer E sabe o que ela faz se por acaso o pé doer? Vou dizer, ela desce o salto toda vez que sai com as amigas dela Ela desce o salto na boate, no apê ou na favela Ela desce o salto toda vez que ela desce o salto Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perdi o estilo Ela desce o salto toda vez que sai com as amigas dela Ela desce o salto na boate, no apê ou na favela Ela desce o salto toda vez que ela desce o salto Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perdi o estilo Já que desceu do salto é pra dançar, ao som do nosso bonde Ela vai se jogar, autoestima no ar e sem preconceito Eu gosto quando ela coloca a mão no joelho Baixe o pezinho no chão, deixando seu corpo vem no pancadão Vem com nós que a noite é nossa, hoje vai ser curtição Recalcada quando vê seu pé no chão, vai criticar Então deixa, deixa, deixa ela falar Ela desce o salto toda vez que sai com as amigas dela Ela desce o salto na boate, no apê ou na favela Ela desce o salto toda vez que ela desce o salto Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perdi o estilo Ela desce o salto toda vez que sai com as amigas dela Ela desce o salto na boate, no apê ou na favela Ela desce o salto toda vez que ela desce o salto Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perdi o estilo Ela desce o salto toda vez que sai com as amigas dela Ela desce o salto na boate, no apê ou na favela Ela desce o salto toda vez que ela desce o salto Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perdi o estilo Ela desce do salto, toda vez que sai com as amigas dela Ela desce do salto, na boate, no AP ou na favela Ela desce do salto, toda vez que ela desce do salto Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perde o estilo Bom dia, doce, da 1, 7, 7, 9, 9, 1, 0, 6, 49, 89 Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou, agora mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel E se tu gosta, aproveita que o uísque hoje é de graça Pode ficar chapada, tu dorme na minha casa Gostou da pegada, dispensa a falsidade Me pega, mas não se apega, essa é a lei da verdade Bora, então vem, vamos esquematizar É na minha casa ou no motel, que a noite vai rolar E é paixão de uma noite, vermelho é seu batom Não me peça compromisso, pra iludir eu tenho dom Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou, agora mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou, agora mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel Luandamídia.net 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 A sensação dos paridões Inveja é foda, eu sei, tudo bem, deixa pra lá Tu pode falar mal, mas tua mina vai me escutar Então pode pegar os drinks e preparar as blanche Os caras são paloso, figurino elegante Indo para o frevo com a nave quase parando Se grave for luxúria, hoje eu tô ostentando O som da carreta bate, fazendo geral pirar E a neblina acontecendo junto aqui com os meus pais Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou, agora mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou, agora mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou agora, mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou agora, mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel Onde, doce, frão, sete, sete, nove, nove, um, zero, meia, quarenta e nove, oitenta e nove O pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho dinheiro Sou vagabundo até o fim Elas gostam assim, pão de doce, frão Elas gostam assim, a sensação dos paredões Assim que ela me viu, pirou, diferente de onde ela sempre mirou O mundo girou, o tabuleiro virou, tudo a Maria Joaquim, a sua tela se rilou É verdade, ela quis me escalar, mostrei habilidade, virei titular Sem ter sobrenome, sem dó, agrega muito mais valor para ti do que ser o rei do camarote Eu vim criado na rua, eu fico na minha, cê fica na sua Os moleque é zica, a vida é linda, os mano me conhece, a vida é mais ainda O pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho dinheiro Sou vagabundo até o fim Elas gostam assim Elas gostam assim Assim que ela me viu, pirou, diferente de onde ela sempre mirou O mundo girou, o tabuleiro virou, tudo a Maria Joaquim, a sua tela se rilou É verdade, ela quis me escalar, mostrei habilidade, virei titular Sem ter sobrenome, sem dó, agrega muito mais valor para ti do que ser o rei do camarote Eu vim criado na rua, eu fico na minha, cê fica na sua Os moleque é zica, a vida é linda, os mano me conhece, a vida é mais ainda O pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho dinheiro Sou vagabundo até o fim Elas gostam assim O pai dela diz que eu sou ruim, não presto e não tenho dinheiro Sou vagabundo até o fim Elas gostam assim Elas gostam assim Elas gostam assim Elas gostam assim A sensação dos paredões Elas gostam assim Bom de doce frão A sensação dos paredões Agora olhar pra ela Ela sabe quebrar Dançando sabe te fazer pirar Deixa louco só Olhando não Vejo mais ninguém Num baile além Dela que me deixa assim Tão bem Na moral Preciso da ideia pra ela Ela tem que me querer Na ideia dela Tipo história de novela Sabe como é bom Quando eu ligo o paredão E a novinha vai no chão Chão Bumbum que bate 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 Bumbum que bate 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 Te faz mexer, te faz dançar Enlouquecer, é, te faz quebrar Te faz mexer, te faz dançar Enlouquecer, é, te faz quebrar Vem, desce, desce, vem, desce, desce Vem, 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 vem Vem, desce, desce, vem, desce, desce, vem, desce, desce, vem, 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 vem Bondi do Cifrão, 77, 9, 9106, 49, 89 Luandamídia.net Luandamídia.net Agora olha pra ela, ela sabe quebrar Dançando sabe te fazer pirar, deixa louco só Olhando não, vejo mais ninguém Num vale além dela que me deixa assim também Na moral, preciso da ideia pra ela Ela tem que me querer Na ideia dela, tipo história de novela Sabe como é bom quando eu ligo o paredão E a novinha vai no chão, 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 chão Bumbum que bate, 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 bate 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 Te faz mexer, te faz dançar Enlouquecer, yeah, te faz quebrar Te faz mexer, te faz dançar Enlouquecer, é, te faz quebrar Vem, desce, desce, vem, desce, desce Se arrumou e foi pro baile, hoje é lá Quer zoar junto com as amigas dela Estilo Karol Conká Quer curtir? Farrear Quer mexer? Quer dançar A noite vai ser pequena porque hoje ela tá quitada Sem neurose, sem caô, ela dança sem pudor E manda aquele recado pra aquele que abandonou Beijinho no ombro Esnobou agora, não adianta ligar Ela saiu com as amigas e foi pra pista dançar Mas se o vestido subir Deixa subir Namorado, vem brigar Deixa ele vir, vem O que é que o povo vai falar? Deixa falar Ela quer zoar Ela quer dançar Pra fugir do estresse, ela sobe, ela desce, ela faz, ela acontece Não se preocupa com o que vão pensar, ela é o que é, não porque se parece Inimiga do tédio e da monotonia Pra ela esse é o momento, qualquer hora é hora, qualquer dia é dia Transborda alegria pra afogar seus medos Como qualquer mulher tem seus medos e segredos Longe do moralismo da família brasileira Porque se ele não se preocupa com a mulher Porque se ele não quiser, tem quem queira Mas se o vestido subir Deixa subir Namorado, vem brigar Deixa ele vir, vem O que é que o povo vai falar? Deixa falar Ela quer zoar Ela quer dançar Mas se o vestido subir Deixa subir Namorado, vem brigar Deixa ele vir, vem O que é que o povo vai falar? Deixa falar Ela quer zoar Ela quer dançar Mas se o vestido subir Deixa subir Namorado, vem brigar Deixa ele vir, vem O que é que o povo vai falar? Deixa falar Ela quer zoar Ela quer dançar Bonde do Cifrão 7799106 4989 Londamídia.net Bonde do Cifrão A sensação dos paredões Já é sexta-feira E ela posta no Facebook Qual é da noite? Vários comentam e curte Entre os moleques Ela é a mais disputada Seja nas redes sociais Ou então nas baladas Essa menina Sabe bem te provocar Passam a noite com ela Duvido, tu não gama Cara de boba Mas de boba não tem nada Ela vai no chão Na februdão Pra ser patrocinada Deixa ela passar Que essa mina é nível A Tu pode se envolver Mas não vai se apegar Ou deixa ela passar Que essa mina é nível A De 0 a 10 é 100 Igual ela não há Deixa ela passar Que essa mina é nível A Tu pode se envolver Mas não vai se apegar Deixa ela passar Que essa mina é nível A De 0 a 10 é 100 Ela arrasa, recalcada, fica puta Porque ela ganha concorrência, senta na disputa Vai se envolver, mas não vai se apegar A vibe dessa mina é louca, difícil de acompanhar Deixa ela passar, que essa mina é nível A Tu pode se envolver, mas não vai se apegar Deixa ela passar, que essa mina é nível A De 0 a 10 é 100, igual ela não há Deixa ela passar, que essa mina é nível A Tu pode se envolver, mas não vai se apegar Deixa ela passar, que essa mina é nível A De 0 a 10 é bem igual ela não há Deixa ela passar que essa mina é nível A Tu pode se envolver mas não vai se apegar Deixa ela passar que essa mina é nível A De 0 a 10 é sem igual ela não há Tem frevo na quebrada, vai até de manhã Mal como é só noitado e eu já estou em Amsterdã As gama de biquíni, na sauna e na banheira E hoje ainda é sexta-feira 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 Ainda é sexta-feira e eu já estou virado Os traps vão batendo, velho louco alucinado As damas se minuam com o corpo molhado Pra que preocupação que a mistéda é aqui do lado Tequila na taça, Red Bull e limão vestido curto E o olhar me atrai a perdição Espelho no teto, reflete a sensação A perna tremo e gonna fly e você perde a noção Na 020 acelero, atravesso o planalto Na mansão do orgasmo, o prazer nunca falta Escolhi assim viver, mulher bonita A mesa farta o final de semana Pra mim começa na quarta Tem frevo na quebrada, vai até de manhã Mal como é só noitado e eu já estou em Amsterdã As damas de biquíni na sauna e na banheira E hoje ainda é sexta-feira 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 E eu não tô com a mente sã E nós tamo de roeira No rolé com as dona fã Voando alto, rachando na avenida Rapzão tocando alto E aproveitando a vida Então vem pro frevo dos loucos Que é onde os grave bate Aqui tá constando ice na blunt de chocolate As doninha de biquíni Consta na high society Então mina pode chegar Porque a deriva é light E eu já tô louco Com a mente lá na lua Só observando essa menina se minua Com o corpo molhado Ela chama a atenção Essa mina vai ser minha Na suíte da mansão Tem frevo na quebrada Vai até de manhã Mal começou a noitada E eu já estou em Amsterdã As damas de biquíni Na sauna e na banheira E hoje ainda é sexta-feira 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 A sensação dos barilões Dinheiro no bolso Festa na mansão Mulher e pouca roupa É igual sol e verão O sucesso me almeja A natureza e a chuva Mulher e dinheiro me completam como luva Combinar comigo Combinar comigo Mulher e dinheiro Sei que combina comigo Combinar comigo Combinar comigo Mulher e dinheiro Sei que combina comigo A noite combina comigo Eu combino com emoção Carro baixo Sem as mola Que combinam com rodão Rap E porco do trovão Tô achando pouco Mulher combina comigo Igual o uísque Água de coco Tô roubando a atenção Brilhando igual o sol Se não é cedido Petróleo É jogador de futebol Chuteiro e bola Combina É tipo eu e você Mulheres nuas Na casa É igual Filipe Eu só combino Com as duas Hoje a festa é de você E o bolo doido Virou Hoje vai juntar Nós três Dinheiro no bolso Festa na mansão Mulher e pouca roupa É igual sol e verão O sucesso me almeja A natureza a chuva Mulher e dinheiro Me completam como luva Combina comigo Combina comigo Mulher e dinheiro Sei que combina comigo Combina comigo Combina comigo Mulher e dinheiro Sei que combina comigo Combina comigo Combina comigo Combina comigo Mulher e dinheiro Sei que combina comigo Combina comigo Combina comigo Mulher e dinheiro Sei que combina comigo Molde doce e frão A sensação dos paredões LuandaMedia.net LuandaMedia.net Vestido curto combina de batom e salto alto Piscina ombigo combina com o seu corpo sarado Você combina comigo Eu combino com você Prata combina com ouro Hoje a noite vai ferver Noite combina comigo Amo as estrelas no céu Bom é viver com saúde Ter a carreira e o papel Hoje vai ter social Barraco treme outra vez A festa é no meu quintal Mas o frevo é de vocês Dinheiro no engolço Festa na mansão Mulher e pouca roupa É igual sol e verão O sucesso me almeja A natureza chuva Mulher e dinheiro Me completam como luva Combina comigo Combina comigo Mulher e dinheiro Sei que combina comigo Combina comigo Combina comigo Mulher e dinheiro Sei que combina comigo Combina comigo Combina comigo Mulher e dinheiro Sei que combina comigo Combina comigo Combina comigo Mulher e dinheiro Sei que combina comigo Combina comigo Combina comigo Mulher e dinheiro Sei que combina comigo Combina comigo, combina comigo Mulher e dinheiro, sei que combina comigo Bonde do Cifrão 77 99106 4989 Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar Bonde do Cifrão, a sensação dos paredões LuandaMedia.net O que eu mais quero é ficar com você o dia inteiro Tomando água de coco debaixo de um coqueiro Sentado na areia vendo a brisa do mar Acendo a fogueira e vejo o tempo passar Então desliga o celular que é só eu e você Desamarrar o biquíni e deixar acontecer Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar O que eu mais quero é ficar com você o dia inteiro Tomando água de coco debaixo de um coqueiro Sentado na areia vendo a brisa do mar Acendo a fogueira e vejo o tempo passar Então desliga o celular que é só eu e você Desamarrar o biquíni e deixar acontecer Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Mota na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Monta na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Monta na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Monta na garupa e vamos pra beira do mar Vem novinha, pega o biquíni e vem pra cá Monta na garupa e vamos pra beira do mar Bom de doce frango A sensação dos paredões Oh, tô chegando hein Oh, que que é isso hein Oh, coisa louca hein Oh, tô chegando hein Oh, que que é isso hein Oh, coisa louca hein Luandamídia.net Aqui o que é louca é paranormal Do além, do além Eu decifro seu corpo sem ter manual Vem que vem, vem que vem Te liguei telefone, deu caixa postal Mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com teu visual Uou, você me fala que não Mas eu te provo que sim Você duvida se é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garoto, eu sinto no ar Só que você não aceita Sem antes te tubiar Oh, tô chegando hein Oh, que que é isso hein Oh, coisa louca hein Mas só de castigo vai se apaixonar Oh, tô chegando hein Oh, que que é isso hein Oh, coisa louca hein Mas só de castigo vai se apaixonar Oh, tô chegando hein Oh, que que é isso hein Oh, coisa louca hein Mas só de castigo vai se apaixonar Oh, tô chegando hein Oh, que que é isso hein Oh, coisa louca hein Mas só de castigo vai se apaixonar MontaMedia.net ou cifrão 7799106-4989 Você me fala que não, mas eu te provo que sim Você duvida se é bom e eu te mostro no fim Eu sei que você me quer, garoto eu sinto no ar Só que você não aceita sem antes te tubiar Oh, tô chegando em, oh, que que é isso em, oh, coisa louca em Mas só de castigo vai se apaixonar Oh, tô chegando em, oh, que que é isso em, oh, coisa louca em Mas só de castigo vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo menina vai se apaixonar Mexe que mexe comigo, adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo, mas só de castigo menina vai se apaixonar Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein, ó, que que é isso, hein, ó, coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Esse é um novo aquecimento que as meninas vão dançar Vai jogando, vai jogando, jogando o bumbum pro ar Vai jogando, vai jogando, jogando o bumbum pro ar Faz carinha de sapeca rebolando sem parar Debocha da cara dele, vai descendo devagar Esse é um novo aquecimento que as meninas vão dançar Esse é um novo aquecimento que as meninas vão dançar Vai jogando, vai jogando, jogando o bumbum pro ar Faz carinha de sapeca, rebolando sem parar Debocha da cara dele, vai descendo devagar Parará, 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 parará-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Norma Mídia, Palmeiras do Cifrão, a sensação dos paredões Que grave é esse, pretinha, que seu bumbum balança Que grave é esse, loirinha, que seu bumbum balança Que grave é esse, moreninha, que seu bumbum balança Vambora! E faz tum, tum, tum e a menina dança E faz tum, tum, tum e a menina dança E faz tum, tum, tum e a menina dança E faz tum, 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 tum e a menina dança É um novo pique na comunidade, dança os adultos e também as crianças É um novo pique na comunidade, dança os adultos e também as crianças Todas as crianças E faz tum, tum, tum e a menina dança E faz tum, tum, tum e a menina dança E faz tum, tum, tum e a menina dança E faz tu, 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 tu e a menina dança Convoca todas as amigas, convoca todas as crianças E quando grave toca, geral se envolve na dança E faz tu, tu, tu e a menina dança E faz tu, tu, tu e a menina dança E faz tu, tu, tu e a menina dança E faz tu, 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 tu e a menina dança Que grave é esse, pretinha, que seu bumbum balança Que grave é esse, moreninha, que seu bumbum balança Que grave é esse, moreninha, que seu bumbum balança Vambora! E faz tu, tu, tu e a menina dança É um novo pique na comunidade, dança os adultos e também as crianças É um novo pique na comunidade, dança os adultos e também as crianças Todas as crianças E faz tu, tu, tu e a menina dança Convoca todas as amigas, convoca todas as crianças E quando grave toca, geral se envolve na dança E faz tu, tu, tu e a menina dança E faz tu, tu, tu e a menina dança E faz tu, tu, tu e a menina dança E faz tu, 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 tu e a menina dança MandaMedia.net Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu mandava, eu mandava tu sentar Rebolando bem gostoso ela fica Quero ver novinha você sarrar Bom de doce frão A sensação dos paredões Todo dia é sempre assim Ela passa aqui na rua Tô doidinho pra perguntar novinha Qual que é a sua? Que shortinho, bem curtinho Deixa os moleque babando Quando ela passa de novo Eu já vou chegar chegando Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu mandava, eu mandava tu sentar Rebolando bem gostoso ela fica Quero ver novinha você sarrar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu mandava, eu mandava tu sentar Rebolando bem gostoso ela fica Quero ver novinha você sarrar Bom de doce frão 77 99106 4989 LuandaMidia.net LuandaMidia.net Todo dia é sempre assim Ela passa aqui na rua Tô doidinho pra perguntar novinha Qual que é a sua? De shortinho, bem curtinho Deixa os moleque babando Quando ela passa de novo Eu já vou chegar chegando Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu mandava, eu mandava tu sentar Rebolando bem gostoso ela fica Quero ver novinha você sarrar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu mandava, eu mandava tu sentar Rebolando bem gostoso ela fica Quero ver novinha você sarrar Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu mandava, eu mandava tu sentar Rebolando bem gostoso ela fica Quero ver novinha você sarrar A unha, eu mandava tu sento